Bom dia! E aí galera! E aí gente, temos uma novidade aqui, acabou de chegar do correio. Pois é. Lembra daquele frio que a gente passou em São Pedro? Aí chegou a solução para o frio. É isso aí, aqui tem dois sacos de dormir. Esperamos pelo menos. Dois sacos de dormir? Dois sacos de dormir e duas... Isolantes térmicos. Dois isolantes térmicos aluminizados. Vamos ver? Vamos ver se está tudo em ordem, se é isso mesmo. Ó, esperamos que solucione o problema do frio. Pelo menos... Corta aí, depois você volta. Aham! Uau! Ó, bem que o JP lá da Xpermative falou, a compra é boa, mas o volume é grande, hein? Gente! Onde eu vou enfiar tudo isso na traquina? Nós podemos deixar ela aberta dentro da barraca e fechar com ela dentro. Será que dá? Acho que dá. É uma boa mesmo, né? Boa, é isso aí. Então, pessoal, a gente vai fazer o teste dos produtos, depois a gente vai falar qual a nossa opinião. Nossa, é bem grande, hein? Será que ele reduz? Eu acho que não. Porque nos vídeos eles falam que reduz, né? Fica mais... Como fala? Comprimido? É, mas esse não tem a fita de compressão. Ah, esse não tem a fita de compressão? Mas eu acho que era pra ter, hein? Vou confirmar lá no anúncio se não era pra ter. Que é grande, hein? Olha isso aqui. Pesado. Pesa quantos quilos? Não, não é muito pesado. Um quilos e setecentos. Cada um. Bom. Ele é indicado, diz que é indicado a temperatura a menos um e meio, a menos três e meio, certo? Esperamos sofrer a nossa necessidade por enquanto. Depois a gente troca por um mais extremo aí, mais forte. Beleza, pessoal, é isso. É só um vídeo bônus pra contar a novidade. E vamos continuar lá as obras na traquina. Continue assistindo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa o like, compartilha e... Tchau! Tchau! E aí, mano? Calor de 5 graus. Múmia? Eu tô me sentindo uma múmia. Tô derretendo. Múmia. Tá delícia? Tchau! Tchau, tchau